Amigos do programa do Pacheco, olha, nós estamos recebendo um convidado muito especial, amigo de Marcelo Roror, que está comigo e já é meu amigo há muito tempo, desde de 13 anos, que é meu amigo. Marcelo hoje tem quantos anos? Eu tenho 19. 19 anos, né? E eu ia passando ontem para a delegacia e vejo essa jovem, esse jovem, chegando na escola. Perguntei para Charles quem era aquela pessoa. Charles me deu a informação que ela se chamava Natasha. Olha só, ele sabe mais do que eu, meu camaramã, hein? Natasha. Perguntei para o Charles, tu tem o telefone dela? Eu disse, não, senhor, eu tenho não. Mas quem pode lhe dar informação é Marcelo. Aí entrei em contato com o Marcelo, o Marcelo é minha amiga. Diga, entre em contato com ela e traga ela aqui, que eu quero conversar. Foi isso, Marcelo? Foi. Aí Marcelão disse, olha, Pacheco, o senhor Pacheco, ele me chama, é respeitador, é amigo. Marcelo é uma pessoa humilde, graças a Deus, já está trabalhando. Ele agora está trabalhando no Mal Xerifado do Macro. Regional. Opa, macro-regional, não é isso? Na cidade de Coruatá, é. Na cidade de Coruatá, ele trabalha no Mal Xerifado. Quero agradecer o nosso amigo Pabro. Pabro Lima. Pabro Lima. Pabro Lima, que deu essa oportunidade para o Marcelo, que é amigo nosso. O Pabro Lima, ele faz parte da Irmandade. Faz, oi. Faz parte da Irmandade, ele está ajudando a Irmandade. Ele dá sempre prioridade para a Irmandade. É para a Irmandade. A Irmandade é dureza, né? É dureza, exatamente. E, olha só, isso aqui é a Natasha. A Natasha, a história da Natasha é uma história de... Tem vezes que a gente fica triste, né? Uma história triste. A baladíssima. A Natasha, o nosso boa tarde, que satisfação. Tudo bom, Natasha? Tudo bem, Pacheco. Fique à vontade, né? Natasha, você, a sua história é uma história que você esteve me contando ontem. O seu pai não aceitava... Não aceitava, Pacheco. Ele não aceitava de jeito nenhum. Não aceitava você. Não, de jeito nenhum. Conta um pouquinho, Natasha. Ele não aceitava o seu jeito de ser. Essa transformação, Natasha, começou com quantos anos? 17 anos, Pacheco. 17 anos eu me descobri. 17 anos. Mas antes de 16 anos, 12, 13, 14, 15, 16, até 17 anos, você era um menino. Sim, até os 16 anos. Aí convivia bem com a família. Sim, convivia bem com a família. Hoje, alguns parentes eu convivo bem, outros não. Sim. O teu pai foi o primeiro não aceitar. Não aceitar e a família dele também. Não aceitar. Foi parte de pai. Não aceitava. Aí seu pai aceitou, ele passou por momentos difíceis de saúde e sentiu, acredito, até desprezado por alguns, porque a doença dele era uma doença grave, que nós não vamos informar, grave a doença do pai dela, muito grave, que uma boa parte da família se afastou. Aí quem foi cuidar do pai? A Natasha. Entendeu? A Natasha. Mas o seu nome mesmo assim? É, meu nome era Antônio. Antônio. Você foi cuidar do seu pai. Depois que você foi cuidar do seu pai, ele mudou com você? Ficou melhor com você? Sim, mudou totalmente. Hoje ele me procura, pergunta se eu estou apressando de alguma coisa. Sempre ali me apoiando no que eu precisar, Pacheco. Agora, olha só a Natasha. A Natasha tem um rosto bonito, não tem? Tem uns dentes lindos, não é? Perfeito, igual o da Kim Kardashian. Quem? O Rô Henrique. Agora, esse nome Natasha, ou Marcelo, foi você que colocou? Como foi botado esse nome nele? Ela que criou, ela disse que é inspirada. Sim, é uma inspiração. Inspiração. Natasha. Nome forte. Sim. Nome forte. Bem forte, né, Pacheco? Bem forte. Natasha, ontem eu perguntei para você, você ir às festas, já como Natasha, que é, olha, eu vou levantar a Natasha, olha o tipão da Natasha aí, olha o tamanho da Natasha aí, olha as pernas da Natasha. Natasha, você, você, você já foi de festa, que a pessoa dançou a noite inteira com você, pensando que você era mulher, e na hora que você disse, não, eu sou homem. Sim, Pacheco, já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Sim, várias vezes. Não só aqui em Corotá, como em outras cidades. Aqui em Corotá também. Sim, sim. Dançando no forró. Sim. O cara não estava bêbado, não, estava bonzinho. Estava normal. E aí, na hora que você disse, rapaz, eu sou homem. Aí ele quis provar do mesmo jeito, disse que eu era gostosa. Marra, rapaz. Viu a dureza, né? Marra, rapaz. Caiu direitinho. Caiu direitinho, Pacheco. Marra, rapaz. Eu gostei desse tamanho. Mas ele chegou assim, ele não acreditou, mas no que viu, disse, não, eu quero do mesmo jeito. Quero do mesmo jeito. Você, tem a gente, pessoas ainda que discrimina você? Pacheco, no início foi muito difícil para mim, porque em Corotá, não sou em Corotá como no Maranhão, né? É um povo muito preconceituoso, ainda não entende. E ir para fora, quando eu viajei para cuidar de papai, foi mais fácil para mim. Porque lá o povo respeita, entendeu? Se eles veem você com uma pessoa de mão dada, eles não discriminam, e aqui sim. Aqui é mais difícil de você encontrar um companheiro por causa de discriminação. Aqui em Corotá? Sim, em Corotá e todo o Maranhão. Ele discrimina ainda aqui em Corotá? Sim, demais. Você está trabalhando? Sim, eu estou trabalhando no complexo, que agora é a escola militar. Agradeço primeiramente a Deus e segundo o pai do prefeito e o prefeito Luiz Filho. Te deram oportunidade? Me deram oportunidade. Porque é difícil também a pessoa dar oportunidade para as pessoas desse jeito, né? A pessoa tem aquela discriminação. Sim, tem a discriminação e quando eu comecei a minha transição, foi um pouco difícil, mas conversei com o Luiz Filho e ele atendeu e me aceitou e me acolheu do mesmo jeito. Você, que era o Antônio, o seu nome é Antônio, nome de batismo, você jogava bola? Qual era o seu esporte? Não, Pacheco, nunca joguei bola. Nunca? Não. Você disse que passou 16 aninhos. Por exemplo, porque a pessoa com 14 anos, 15 anos já quer namorar, né? Com a menina e tal. Você era uma pessoa, segundo as informações, você era um rapaz muito bonito. Era muito bonito. Você chegou a namorar com meninas ainda? Pacheco, não, é minha vibe. Nunca gostou? Não. Nunca testou? Não. Mas as meninas queriam namorar? Não, você ainda não era, você não tinha descoberto a Natasha. Você não era a Natasha, você era Antônio. Nesse período de Antônio, e você se descobriu com 17 anos. Nesse período de Antônio, você não provou, você não namorou com alguma menina? Não. Tinha algumas que gostavam de milho, de mulher, da mesma fruta que você gosta. Eu gosto até do caroço. Não. Mas você me disse o seguinte, agora há pouco, você falou que se revelou com 17 anos. Ou então você escondia. Não. Você escondia desde cedo, desde 11 anos, 10 anos, aí não tinha coragem de revelar para a família. Na hora que chegou com 17, você criou coragem. Foi assim? Isso, foi isso que aconteceu. Sempre soube que eu era, só que depois que eu descobri a Natasha, eu comecei a me vestir assim, mas sempre fui quem eu sou até hoje. Você se vestiu como homem até 17 anos. 17 anos. Certo. Mas você sempre tinha esse lado de Natasha? Sim, sempre tinha Natasha em mim. Só que eu só estava esperando o momento certo. A família não sabia? Não, mas já sabia que eu era gay. Sempre gostou de meninos? Sim, sempre de meninos. De meninos. Olha, nós estamos, é a primeira vez que eu converso com Natasha, vi ela ontem a primeira vez, o Marcelo Rororô. Está triste, querida, não? Não, não. Estou só ouvindo a questão dela, muito emocionante. Vocês duas sempre andam juntas? Sempre, sempre. Andam juntas, aprontando. Algum namorado teu, assim, alguma pessoa tua já te agrediu, já te agrediu, já te deu porrada, revoltado com você? Não, graças a Deus. Nunca foi agredida? Alguma pessoa chamou você pra namorar, chegou nesse local, você foi agredida? Não, graças a Deus não, Pacheco. Marcelo Rororô também não. Não, nunca foi agredida. Nunca. Agredida em outro jeito, mas não, assim, pois nada, não tem? Sei, nunca foi agredida. Não. Graças a Deus. Amém. Amém, né? Pô, e Natasha, que alegria falar contigo. Natasha está trabalhando, todos os dois estão trabalhando, eu fico muito honrado, os dois estão trabalhando. São respeitadores, a Natasha respeita a gente, o Marcelo Rororô respeita a gente. Natasha, na hora que você chegou pra lá na escola habilitar, os meninos não tomaram gosto, não? Não, porque quando eu entrei, foi dia 10, e eles já estavam de férias, mas os funcionários, todos os homens, como as mulheres, sempre me respeitaram, me receberam muito bem. Qual é o seu papel lá? Meu papel, Pacheco, eu tenho três escolhas, ficar na coordenação, ou recepção, ou secretaria. Só que só estamos esperando voltar às aulas. Qual é o seu, o que você vai escolher? Eu estou querendo a coordenação. Coordenação. Agora, Natasha, você, você, hoje, você hoje, em Coruatá, tem namorado? Pacheco, ontem eu disse que não, mas eu voltei com meu namorado, mas só que não é daqui. Não é de Coruatá? Não. É de fora. De fora. Mora onde? Mora... Não quer dizer, não, então, não diga, é, não diga, é, é segredo, né? Porque o pessoal fica com preconceito. É verdade, o pessoal é dureza, né? É. E você, Marcelo, já encontrou um parceiro pra você? Já não. Depois desse sucesso todo? Já não, porque eu quero um vaqueiro, mas o vaqueiro tá tudo difícil pra me jogar na parede, me chamar de bezerrinha. Ah, você quer um vaqueiro. Um vaqueiro. Agora, por que que você gosta de vaqueiro, Marcelo? Ah, porque vaqueiro é charmoso, a Marcelo é vaqueiro novinho. Vaqueiro pra te agarrar, pra te chamar de... É, puxar, é, puxar meus cabelos e chamar de bezerrinha. Mas como vai puxar teu cabelo? Procura teu cabelo e não acha. Mas ele já tá crescendo. Aí você quer que o cara lhe chame de bezerrinha. É, de bezerrinha, de bezerrinha é babado. Sua atração é que o vaqueiro lhe chame de bezerrinha. Bezerrinha. Você gosta de vaquejada? Eu gosto, toda vez eu vou lá ver os vaqueiros. Vaqueiro. Você é apaixonado por vaqueiro. O vaqueiro é babado? Mas, rapaz, cadô, tem uma paixão. E sua paixão, o que que é? Sua atração? Ai, não sei dizer. Não, o Marcelo Rororô é por vaqueiro. Né? Mas tem aquelas vaqueiras tão bonitas. É vaqueira que ele chama? Aquelas vaqueiras lindíssimas. E você quer vaqueiro. Quero vaqueiro. Você gosta de vaqueiro forte? Qual é a sua estatura de vaqueiro pra você? Ah, sim, eu gosto, assim, do novinho, bem saradinho, entendeu? Assim, com o corpo, na hora que eu vejo a foto, fica doida. Não quer um vaqueiro de 60? É, não, eu quero um novinho. Tem a cara dele, que é vaqueiro de 60? Que é tão vaqueiro novinho. Novinho, novinho, que é a dureza. E aí, qual é a sua atração? Minha atração é uma pessoa, assim, mais fofinha. Mais gordinha, mais fortinha. Bombado, academia? Não, não é minha praia, não. Bombado? Não, mais fortinha, mais gordinha. Mais gordo o quê? De cerveja? Porque aquela pança caída, não? Não, também demais, não. Só aquele buchinho, assim, quebradinho. Não aqueles gordão, fortão, não. Não, gosto. Gosto demais. Você tem Instagram, Natasha? Tenho, sim. Qual é o seu Instagram? Natasha Alencar Santos. Natasha? Alencar Santos. Santos, olha aí, cara. Que legal, né? A Natasha. Mas hoje você está feliz? Sim, estou feliz, sim. Você tem mãe? Tenho, minha mãe mora em Brasília. Ela aceita você do jeito que você é? Sim, minha mãe sim. O seu pai agora aceita? Agora aceita, mas tem que passar pelo tratamento. Na hora que você disse que não queria ser homem, eles tiveram o maior preconceito, expulsaram você de casa? Não, não chegou a esse ponto, porque com sete anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai. Você foi morar com o quê? Eu fui morar com a minha avó. O meu pai ficou ainda uma semana, se eu não me engano, e a minha mãe foi para Rio de Janeiro. Minha mãe foi, aí passou uns seis meses, ela buscou meus primeiros dois irmãos, e depois, por último, foi eu e a minha avó. A gente foi morar no Rio. Aí com o tempo a gente voltou para cá, aí passou um ano, eu fui morar em Brasília com a mamãe. Agora, seu pai, na hora que adoeceu, aquela doença gravíssima que teu pai adoeceu, que ninguém queria cuidar dele, como é que ele lembrou de você? Quem lembrou de você? Olha, teu pai está doente. Ele estava doente aonde? Em Coruatau ou em qual cidade? Ele estava em Goiânia. Você foi em Goiânia cuidar dele? Sim, passei sete meses cuidando dele, e quem contou para mim foi uma tia minha, e hoje a gente não se fala. Na verdade, eu não falo com os parentes dele, porque para mim não é meu parente, nenhum. Porque se não gosta de mim, também não quero papo, e também não quero quem anda falando de mim, porque é o que eles mais falam. Eu acho o seguinte, cara, que cada um tem que respeitar o direito de cada um. Se ele quer viver dessa maneira, que viva dessa maneira. Se ele quer viver dessa maneira, que vive dessa maneira. E quero dizer para vocês, as pessoas, tem pessoas que ficam perguntando para mim, Ah, Pacheco, tu apoia muito os gays, dá força para a irmandade. E o que é que tem? Eu vou ter preconceito com essas pessoas, que já são tão discriminadas em todo o Brasil, eu vou ter preconceito com eles. Aqui a gente, aqui eu respeito, Natasha, esse aqui já é meu abicão. Desde criança eu respeito esse jovem, quero ver esse jovem mais feliz, acho que está ficando mais feliz. É uma pessoa boa, dou sempre conselho para ele, orientação para o bem. E outra, o Marcelo tem um ponto forte com ele, a gratidão, ele agradece o que a gente faz por ele. Esse rapaz aqui, agora que eu estou conhecendo a Natasha, mas estou percebendo que a Natasha também é do jeito do Marcelo. Marcelo tem palavras, você dizer que vem, está a hora, ele vem. Digo, Marcelo, quero você aqui na televisão, está a hora, ele vem, tranquilo. O Marcelo ro-ro-ro-ro. Agora, Marcelo ro-ro-ro, o seu ponto forte é vaqueiro. É vaqueiro, porque os vaqueiros são babados. Eles fazem arrasar. Você já subiu em cima de um cavalo? Ainda não, mas eu quero subir, eu sei subida. Leva sempre na brincadeira o Marcelo ro-ro-ro-ro. Olha, Natasha, querida, muito obrigado, hoje você está trabalhando, muito feliz. Você tem quantos anos hoje? Achei que eu vou fazer 20, 20 anos. 20 aninhos. Sim. Olha, ela é bonita, bonito, rosto elegante, dente bonito. Já mostrei para vocês mais uma vez, olha o tamanho, o camarame levanta, olha o tamanho dela aqui, olha. Olha, firme, um tipão, cara, um tipão. O namorado já voltou com ela. Você nunca brigou assim de porrada com alguém? Não, mas quase brigava. Só que eu mantenho a minha postura. Mantenho a sua postura. Sim. Por que você ia brigar? Porque é da irmandade. Da irmandade. Vou rasgar bem assim o verbo. Você acha que a irmandade de Coruatá são desunidas? Até demais, Pacheco. Por quê? É, por causa, a maioria, eu vou rasgar o verbo, por causa de macho. A maioria, sim. Por quê? Porque uma quer para um, a outra não pode pegar e começa a confusão, entendeu? Por exemplo, se você pegar o macho da outra, a outra fica com raiva. Não, porque eles não querem nada com ninguém. Os machos não querem nada com ninguém. Os bof. É, daqui de Coruatá, não. Eles não querem nada. Aí elas pegam, se mordem. É, meu macho, que não sei o quê. Você não pode pegar ele? Não. De jeito nenhum. Só delas. Tem briga. Aham. Só que essa, ela é novata. Não vou revelar nomes, né? Novata. É, sim. Tem muitas chegando agora, as novinhas da irmandade? Tem umas sete por aí já. Quantas? Novinhas, sete. 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 Chegando agora. Chegando agora. Se descobriu. Teve uma, essa que eu estou falando, que eu tive um pequeno desentendimento com ela, se descobriu ano passado. Aí, eu não sei qual é a despeita dela, porque, assim, Pacheco, se eu ver um amigo, eu vou falar. E ela simplesmente ficou com raiva. Eu não sei se, assim, eu não me acho bonita mais do que ela. Mas eu vejo o tipo da inveja dela que ela tem de mim. Entendeu? Eu sempre pedia minhas coisas. Eu emprestava... Mas você não acha que eles têm inveja de você porque você parece mais com mulher? É. Jeito de mulher. Ela parece com um homem. Tipão. Hein? Ela parece com um homem. Eu acho que também pode ser isso. Pode ser isso. É. Eu lembro. Na sua opinião, Marcelo, tem quantas da irmandade? Tem corotado? Tem umas duzentas da irmandade? Ou já passa? Eu acho que já passa, Pacheco. Com as novinhas? Com as novinhas. A novinha chega arrasando, né? Porque o moleque... Quando o moleque vê que a novinha é fiaz, o outro vai ficar pra trás. Fica pra trás. Ela ainda toma um gosto. Ela ainda toma gosto. Quer as novinhas? Aham. O que é que as novinhas... Qual o tipo de gosto que elas tomam? Joga piadas. Qual o tipo de piadas? Ai, eu sou novinha. Vocês vão perder os balões. É babado, Pacheco. Mas quer dizer que entre vocês tem essa confusão? Tem. Tem essa confusão. Não tem amizade, não? Não tem amizade. Mas, Pacheco, tá aí que eu não sabia. A irmandade é toda uma série desunida. É por isso que nunca elegeram um político aqui da irmandade declarado. Né? É dureza, né? Não é isso? São desunidas. Mas, Natasha, ela arrasa. Mas, Natasha, a desunião é total. Grande. Não poderia ser assim. Não poderia ser assim. Eu acho que nós, da irmandade, deveria ser mais unidas. Mais unidas. Que unidas a gente chegaria onde a gente queremos. Esse é o sucesso, Marcelo. A irmandade ficou chateada? Não. Me ajudaram demais divulgando, compartilhando meus vídeos. A irmandade? É porque eu já conheço a maior... Eu já conheço toda a irmandade. A irmandade não tem ciúme de ti. Não, nós somos todos unidos. Nós temos até o Coratá de Açúcar, o grupo. A irmandade gosta de ti. Gosta. Ah, então a irmandade tem um chamego é contigo. É. Porque você parece mais com mulher, né? Sim. Né? Vem cá, muita gente diz que você tá mentindo. Você nunca foi homem. Você sempre foi mulher. Quer falar isso pra aparecer, não diz? Sim. Não diz? Diz. É só tirar a prova do Noves Fora. Não tem a prova do Noves Fora? Tem. A prova do Quero Ver? Hum? 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 É só a prova do Quero Ver. É dureza, né? Né? É. Você quer fazer a prova? Quer que ela fique bem ali e mostre lá pra nós aqui? Não, amigo. Deixa pra depois. Hum? Deixa pra depois. Eu quero ver a prova do Noves Fora. Eu? Vou botar bem ali pra ver. Eita, já queira. Eita, já queira. Vem cá. Vem cá. Muita gente não acredita, não é verdade? Não, muita gente não acredita. Mas o seu nome era Antônio. Sim, Antônio. Antônio. Tá aí. Hoje eu entrevistei a Natasha, com a participação especial do meu amigo, o Marcelo Rororó. E a Natasha foi a nossa convidada especial do nosso programa. Programa de sexta-feira, que você está assistindo esse programa especial com a participação aqui do nosso sofazão vermelho aqui. Eu quero agradecer o Marcelo Rororó e também a Natasha. As suas considerações finais. Eu agradeço, Pacheco. Eu fico muito feliz, muito honrada pelo convite. Agradeço demais. Muito obrigada a todas. Olha, o que eles querem mais, o pessoal, principalmente a Natasha, é que todos respeitem. Respeite, trate bem. É tão bom a gente respeitar as pessoas, respeite também o Marcelo Rororó, com todas as pessoas que fazem parte da irmandade aqui em Coruatá. E vocês da irmandade, seja amiga ou anda outra, cara. Seja amiga da bichinha, não é? Né? Tem vezes que elas querem desprezar você, não é? Sim. Tirar você de tempo. Mas eu nem ligo. Elas querem tirar você de tempo? Sim, eu ainda tiro elas mais ainda. É, vive. Agora, Natasha, vou te dar um conselho. Vive tua vida. É tranquilo, você está trabalhando, se quer tomar uma cervejinha, tome só. Se elas não querem papo contigo, pobreza é delas. Pois é, elas se mordem, Pacheco, pelo que eu vivo, entendeu? E o que eu faço, entendeu? Eu trabalho, dependo de mim, moro só, entendeu? Não dependo de ninguém. Ah, não sei depender de... Tem teu cantinho? Sim, tem o meu canto. Tem tudo, tem eu. Tudo meu. Quer dizer que você tem a tua liberdade. Então, a tua liberdade, a tua maneira de ser, está incomodando elas. Está incomodando elas. Não é? Tem vezes que mora com papai, tem vezes que mora com mamãe, e aí não tem a liberdade que você tem. Você tem seu cantinho, tem sua cama, tem sua geladeira, tem o seu fogãozinho, faz sua comida. E isso incomoda. Uma simples coisa incomoda as pessoas. Olha só, uma simples coisa, o cara tem o cantinho dele, não precisa de ninguém, trabalha, e aí incomoda muita gente. Sim, incomoda muita gente, até porque a despeita delas também, porque algumas não tem transporte, vê que eu consigo as coisas muito rápido, Pacheco. Ah, você tem uma moto. Sim, eu tenho uma moto, uma Krypton que faz muito sucesso. Ah, você tem uma moto para levar os boys. Os boys não, os boys tem que vir me buscar. Ah, olha só, ela tem uma moto dela, e é uma cidade pequena, como é Corotá? O cara não pode ter uma moto, já incomoda. É, tudo isso aqui. Né? Tudo, Pacheco, ela sente inveja, tudo. Não todas, algumas. Aí você tem uma Krypton, e aí, a pessoa, você, daquele jeitão, aí elas ficam, ela se aquece com essa moto dela. E já ouvi muitos comentários disso. Não é verdade? Aham. Ah, vamos dar a bola para isso também. Não, não, Pacheco. Viu? Eu finge que nem ovo. Agora me diga o seguinte, o boy, não, 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 não. Você anda a vez em quando com o boy? Não. Algum boy já pediu tua moto e não apareceu, sumiu? Não, não empresta. Não empresta, não. Para ninguém, nem para a família. Não empresta, não. Não empresta, não. Não empresta. Agora, Marcelo, já emprestou a bicicletinha dela? Ô, Marcelo, a tua bicicletinha está emprestando a tua bicicleta. Não faça isso, não. É uma bicicleta de carregar o moleque. Tu empresta? Não empresta, não. Ele disse que me carrega, eu carrego ele. Pronto. Eu quero futuramente, eu quero carregar os vaqueiros, os vaqueiros de todo o Maranhão. Mas a cabeça dele é só vaqueiro e que quer... Por quê? Você quer ser o quê para um vaqueiro? Ah, eu quero ser vaqueiro, mas para ele me chamar de bezerrinha. Então você vai mudar o nome, Marcelo Bezerrinha. É. Ou Marcelo Vaqueiro. Você. É. Qual é a tua mensagem final aqui do programa? Minha mensagem final, eu quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando o meu vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Em breve tem uma novidade com o Pacheco. É verdade. Então vamos fazer um vídeo bacana, eu e Marcelo, um vídeo exclusivo nós dois. Vou fazer um também com o Natasha nós dois juntos. E hoje foi a presença especial dos dois aqui no sofazão do Pacheco. O sofá aqui é babado. Quem vem sentar nesse sofá, a próxima da Irmandade? Será quem é? Será da próxima da Irmandade que vai sentar nesse sofá? Será se é a Mirela? Ah, tem outra que é a Mirela. A Mirela, ela também se descobriu agora, se assumiu agora. Mirela. Mirela. Ah, pois vocês vão trazer a Mirela aqui. Sim. Tá legal? Olha, um forte abraço, que Deus abençoe e voltamos para os nossos estúdios. Tchau.